Agora é mais uma fábula. Era uma vez... O Teatro de Fantoches do Discovery Kids apresenta... A Raposa e a Dona Corvo. Num belo dia, Dona Corvo sentou-se num galho bem alto, segurando com seu bico um bom pedaço de queijo. Abaixo da Dona Corvo, estava sentada uma raposa faminta, que pensou que aquele queijo daria um lanche saboroso. Olá, você aí em cima! Que dia lindo, não é mesmo? Mas Dona Corvo não respondeu. Ela não queria deixar o queijo cair. Alguém já lhe disse como você está linda hoje? Mas a Dona Corvo não respondeu. Ela não queria deixar o queijo cair. Eu aposto que sua voz é tão linda quanto você. Por favor, cante-me uma canção! Dona Corvo ficou tão feliz com o elogio, que acabou abrindo a boca, soltando um terrível ruído. Squawk! A raposa tinha enganado a Dona Corvo e comido o queijo. E a Dona Corvo aprendeu uma boa lição. Nem sempre acredite em tudo o que dizem. E aí E aí Obrigado.